Bom, então na sequência, o que eu fiz? Preenchi meu CPF, coloquei meu endereço que eles pediram novamente e aí já foi a etapa de colocar o cartão. Eu coloquei lá os meus dados do cartão. Aí logo na sequência apareceu uma mensagem do Google falando que estava tudo certo e alguns segundos se passaram e a Bumble já te redireciona, acredito eu que fazendo a parte de integração. Aí já aparece essa mensagem aqui, setting up a domain with Google. A gente está configurando o domínio com o Google. Você teve sucesso, blá, blá, blá. It will get linked once the record is propagated. Então ele está falando aqui, isso pode demorar algumas horas para realmente trocar o seu domínio, mas você foi bem sucedido no que você fez. Então só aperta Got it, está pronto, beleza? Então agora a gente vai continuar aí. A gente vai esperar agora o nosso domínio mudar. Eu vou poder te mostrar que deu tudo certinho e a gente continuar com a parte de indexar no Google.